Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes E eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar que Esse vídeo que foi gravado ao vivo aqui Diferente dos outros que eu fazia Espero que vocês gostem Tem horas no vídeo que eu fico sem falar muita coisa Porque eu gosto de me concentrar Porque eram partidas ranqueadas E bom, é isso aí mesmo O recado que eu queria dar, então fiquem com o vídeo Valeu Começar o X1zinho, Ctrl Tui Vamos tentar ser ofensivo Aí ele tirou Tentar driblar, não, não deu Vai, vai, vai Pegar o boost Ah não, ah véi Tocou muito em cima Bom Começou ganhando Ah mano, não sei se esse kick off E era pra mim ter ganhado Vamos ver se vai dar pra dar Não Ele foi na boa O cara me complicou todo nessa parede Ai Ai, cara Deu certo Deitada por cima dele Deu certo Não Ficou muito fraco, hein Ah, eu tenho Ah, meu Perdi o boost Agora tem que voltar Não vou ir na bola, não Pode ficar com a bola Firo o boost Não é ela que não Nossa senhora, véi Acho que tem muito mal Ah, ele é o boost Também Errei Toma Toma Nossa, mas eu tô estando muito errado Se eu ficar Ah, mano Calma aí Calma aí que eu já falo Concentrado aqui Nossa, consegui tirar dele Aí 2x1 Finalmente Bom, eu ia falar Tomara que não esteja barulho do teclado E do mouse Porque meu O microfone captura muito isso E que Vamos esperar Ganhamos esse kick off Aqui Ver se consigo fazer o Não Tirou mal Ah, não É ali Essa parede Só acho que ele chutou mal Nossa, achei que eu não ia fazer esse gol Se eu ficar Sem falar Porque eu tô concentrado Não sou Esses que ficam comentando Jogando muito Deixa eu me concentrar Se não Jogo mal Que dói Olha, ele não foi Ele não veio na bola Beleza Ele não veio na bola Ele ficou lá no boost 4x1 Ah, não Ah, ele tirou mal ainda Nossa senhora Eu chutei muito mal Tô chutando muito errado Se esses gols livres Não dá pra me perder, não Ah, não Ah, tocou Diminuiu 4x2 Ainda tá Ainda Tamo ganhando Então tá de boa Ah, não Se ele fizesse gol Nossa, ele foi tudo errado Ah, não Nossa, quase Quase que ele faz Vamos agora Nós tentar fazer Meu Deus Ah, o cara Ha Aí O cara se atrapalhou ali Com a bola Tá louco 5x2 5x2 O que ele vai fazer com a bola Ah, não Sorte que a bola foi pra fora, hein Ela não tá vindo Então Então Ah Por pouco Deixou pra mim Aí, deixou pra mim Consegui ainda Ué, ele quitou? Ué, mano Ele quitou A partida não tinha acabado Fica pro replay Pra acabar Vamos ver se a gente vai upar Aí, upamos Ah, o cara aqui Tudo jogo mesmo, hein O cara aqui Tudo jogo Upamos pra divisão 3 Shooting Star Vamos pra próxima agora, hein Vamos lá X3zinho aqui Rupert Cronin Arrow Victor CNS Vamos lá Só esperar os caras Ah, eles estão em party, né Legend Legend Eita Plagou aqui Aí, chegou Antes que eu Boa Não Vai, vai, vai Ó Não, era isso que tô Não, não é isso que tô, hein Pelo jeito ele quitou Ah, não Errei meu Aí, ainda consegui bloquear Ah, não O cara é Os caras estão com 2, então Não, não toca ali, meu Tuca pros caras Acho que eu vou Boa Ah, o cara tirou bem certinho Vamos, time Nossa, tô com 0 pontos ainda Os caras, olha essa bolinha Boa Os caras estão com 1 a menos Vamos lá, time Vamos ganhar isso aqui Não dá pra perder não, hein Ah, a bola bateu no teto 1 a menos Eles estão Não dá pra nós perder Nossa, velho Deixa o cara acertar Vou tentar ir pro Pro drible aqui Vamos ver se eles vão cair no drible Ah, meu Muito pouco O cara chegou ali No último segundo Boa Nossa, meu Cara Os caras estão bons, hein O cara estão em 2, então Estão parelho com nós Não Ah, não, cara Ah, não A bola veio muito forte Não tinha nem o que eu fazer Olha isso Um tufo, velho Lá no cantinho ainda Os caras estão com 1 a menos A gente não pode perder não, hein Só manter a calma, time Só manter a calma Quase que eu erro Esse que eu afi ainda, hein Imagina se eu entrega outro gol Pros caras Cruza, cruza Ah, não Não me chuta Não Ah, velho Ah, vai alguém Vai alguém Vai alguém Boa Boa Caralho Que golaço, hein Rupert show Que golaço, hein Caramba, hein Palmas pro Rupert Não chuta, cara Não chuta O cara não tinha vindo na bola Ah, não Ah, cara Quase que essa bola entra Ah, não Dominei pro cara Vai, time Tira essa bola Que eu tô cargando muito Boa Vai Isola Isso Ah, quase Preciso de boost Cadê o boost? Aí Boost vem na hora Que eu preciso Ah, não Veio o cara Que chegou pro lado Ah, não A bola subiu Aí, ele chegou Chubou Chubou Ah, mano Olha aí Olha isso Muito forte Essas bolas Ó, vou dominar Tentar dominar Ah, não Tomou Jogando mausão Boa Boa Great pass Pro Foi pra quem? Foi pro Arrow Nossa, cara Ó, que bolinha, hein Consegui pegar ainda 112 km por hora Que isso Muito forte Viramos Finalmente Só meu time Manter a calma Vai na bola Nossa, o cara Não foi na boa Que a gente vira Os caras estão com a menos Vai, vai Acho que eu vou Ah, o cara me isolou ainda Nossa, o cara roubou Ah, não Não, velho O cara ficou na frente Sai daqui, bola Sai daqui Ah, achei que o cara ia pegar o boost Nossa, que toque, hein Vai, Arrow Ah, passou demais Nossa Não consegui Nossa, dividiu essa bala Com o cara Que isso Boa Eu não vi esse gol Boa, caralho O que aconteceu aí Ah, o cara passou Pro Arrow Olha o cara quitou Ah, os dois quitaram For Fate De novo GG Rupert Jogou demais Cara Ah, mas os caras também Os caras estão em dois Conseguiram Ah, não Veio Bom, danada Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi o primeiro vídeo que eu fiz Comentado ao vivo Não é meu forte Eu geralmente jogo mal Comentando ao vivo Não foi diferente, né Joguei mal Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho